O texto da palavra, como dito, segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma palavra do apóstolo Paulo, como está escrito já no próprio texto, no fim da sua jornada. E meus irmãos, que muitos podem olhar para um texto desse, o tempo da partida dele, a morte se aproximava quando ele recebeu um julgamento da parte do homem totalmente injusto com relação à sua vida. Mas para Timóteo, para a igreja, é uma palavra de ânimo. É uma palavra, irmãos, de quem foi sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor. Vivendo em cada tempo pela fé, vivendo em cada momento na revelação do Senhor. E Paulo, como um prisioneiro de Cristo, nas suas muitas batalhas, nos seus muitos combates, as armas que ele usou e como ele mesmo pregou e orientou a igreja, entregando a mensagem do evangelho, aquilo que ele aprendeu do Senhor e não de homens, ele exatamente fez o que ele estava pregando. Ele combateu o bom combate. Um combate nunca é bom. Um combate, você analisa, parece sempre haver perdas, mas quando se fala, meus irmãos, do combate, que é a obra de Deus, é viver pela fé, é viver o evangelho eterno. O combate existe porque é a carne contra o espírito. O combate existe porque é o homem renunciando a si mesmo. O combate existe porque o homem nega em fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E como o próprio Jesus disse para Pedro, esse combate, muitas vezes você é levado para lugares que você não queira ir, mas você é levado pelo espírito. Então, meus irmãos, esse combate que é viver o evangelho, ele de fato é uma militância entre a carne e o espírito, mas ele é bom porque você está andando na revelação. Como diz a palavra, é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nesse combate, todo dia há uma batalha para você continuar prosseguindo para o algo, para você continuar andando com Jesus, para você continuar andando na salvação e guardando essa comunhão com o Espírito Santo, sendo morada dele a cada dia. Por isso é bom o evangelho, meus irmãos, a promessa dele para nós nunca foi uma vida de um playground, nunca foi uma vida festiva com relação às festas deste mundo. Mas o combate, viver o evangelho é uma festa espiritual. É um descanso em saber que você nunca está sozinho, mas é você receber a palavra de Jesus dizendo eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não há como esse combate no evangelho ser ruim, não há como. E quem é que combate? Quem tem certeza daquele que serve. Quem tem a experiência de andar com Jesus. Quem recebeu em si o Espírito Santo da promessa e todos os dias, jamais nega a fé. Então, era o que o Paulo estava dizendo aqui para nós. Eu combati esse combate. Eu acabei a carreira. Ou seja, eu fiz a obra do evangelista, que está escrito no verso anterior aqui, o 5. Eu fiz a obra do evangelista e eu guardei a fé. O que nós temos guardado? O Paulo, na sua jornada final, ele fala assim, eu guardei a fé. Eu fui provado, mas eu guardei a fé. O mundo quis me tomar, mas eu guardei a fé. Eu ouvi muitos rumores de doutrinas, mas eu guardei a fé. E ele, inclusive, orienta Timóteo. Senhor, pregue a palavra. Inches em tempo e fora do tempo. E repreenda-se, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque vem tempos trabalhosos. Em que a palavra da vida, a palavra da verdade, ela será transformada. E muitos vão para outros caminhos, vivendo o evangelho que não saiu da boca de Cristo. Mas você guarda a fé. Porque, meus irmãos, a fé, para nós, é aquilo que nos permite, em todo o tempo, em todo o tempo, ver o que o mundo não vê. E esperar o que o mundo não espera. Porque nós vemos a salvação e nós esperamos a volta de Jesus, arrebatamento. E só pela fé, isso nos é possível. Firme fundamento para ver o que não se vê nesse mundo. Só com o Senhor, isso é possível. E o verso 6 nos fala que ele estava de partida. O tempo da minha partida se aproximou. Agora estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. Meus irmãos, quem está em Cristo, vivendo de fé em fé, A morte, quando chega, não amedronta, tá? E a expressão de Paulo, que é a expressão de uma pessoa. Como foi dito ontem na escola Bíblia Dominical, isso é pessoal, tá? Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Isso é uma expressão pessoal. O que você tem de legado na sua vida, se essa for a sua última mensagem? Será como a de Paulo? Porque é isso que ele estava dizendo para a igreja. Estou sendo oferecido. E as pessoas, eu não tenho medo da morte, mas morrer para mim é ganho. É uma vitória no Senhor. E quem está combatendo esse bom combate, vivendo de fé em fé, a sua declaração pessoal, você e Deus, não é o pastor, não é a igreja, não é a instituição, você e Deus. A sua expressão é essa. Eu guardei a fé. E agora a coroa da justiça me será dada naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Benefício de guardar a fé. Que Deus te abençoe no seu combate. Que Deus nos abençoe em toda jornada. E assim, guardemos a fé, aguardando a volta de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti. Porque com o Teu Espírito em nossas vidas, este combate, Senhor, é o combate pela vida, a vida eterna. É o combate que nós não estamos sozinhos. Tu estás conosco todos os dias. E nós glorificamos ao Senhor. Porque nesta peleja Tu estás à nossa frente. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. E continua nos sustentando nesse combate. Até aquele dia em que estaremos contigo, Senhor, nesta mesa de comunhão na Tua eternidade. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. E dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e salvadora de Cristo Jesus. O consolo, as revelações, e a comunhão com o Espírito de Deus. Seja conosco aqui, irmãos amados, e com todo o povo de Deus na face da terra hoje e até o tão desejado dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.